Bom dia! Bom dia a todos que acompanham essa nossa atividade, dessa sexta-feira de manhã, o seminário sobre o cuidado e o cuidar bem de crianças, a partir de uma abordagem integral, pensando o contexto da escola de educação infantil. A gente tem o prazer de receber para essa discussão a professora Diti Winter-Lindwood, da Dinamarca, da Universidade de Arjus. Olá, Diti. Bem-vindos. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com a gente. A gente tem o prazer de exposição para eu tentar sintetizar, sumarizar aí as ideias. E na sessão de perguntas e respostas, a gente vai fazer a tradução total, né? Então, dá para fazer pergunta em português, a gente traduz e depois traduz também as respostas. Então, foi assim que a gente pensou a organização possível para essa manhã. Diti, eu estou explicando a todos como nós vamos proceder em termos de tradução, slides, perguntas, etc. Então, eu queria, para a gente começar, convidar as colegas que estão aqui comigo na organização, na proposição dessa atividade. A gente está organizando esse debate entre cinco pesquisadoras de quatro diferentes universidades. A professora Cassiana Magalhães, a professora Lucineia Lazarete, a professora Heloísa Azevedo e a professora Silvia Rocha. Então, acho que estamos todas aí entrando na tela agora. E vou pedir rapidamente para que cada uma possa cumprimentar, eventualmente se apresentar, falar um pouquinho. Somos todas pesquisadoras da educação infantil. Cassiana da UEL, Lucineia da Unespar, Heloísa e Silvia da PUC Campinas. Meninas, acho que vocês podiam só cumprimentar aí, né, o grupo que está com a gente hoje, se apresentar rapidamente. Pode ser? Podemos, por ordem alfabética, vamos com a Cassiana? Bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui, receber a Diti, estar com as minhas colegas. Especialmente para discutir o cuidado no contexto da escola. Aqui no Brasil, nós temos os nossos documentos oficiais, a questão do cuidado atrelado à educação. Mas ainda temos a precariedade da articulação teórico-prática em relação a esse assunto. Então, tenho certeza que a contribuição da professora, as pesquisas da professora, nos ajudarão muito na manhã de hoje. Agradeço especial à professora Juliana, né, por ter aí encabeçado, articulado toda essa atividade de hoje. Muito obrigada e obrigada às colegas, em especial à professora Diti pela presença. Obrigada. Deixa eu só traduzir, então, para a Diti, né, pessoal. Diti Cassiana says it's a joy to be with us and to have you with us today, this morning, for this discussion on care in early childhood education and care. She points that care is an issue that is indeed present in our, let's say, official policy for early childhood education and care. But we still have many, many challenges regarding the articulation between the official normative principle and theoretical ideas and theoretical ideas and practices within the schools. So, she thinks it's going to be a very rich moment for us to think about these challenges. And she thinks about the organization of this moment together. In general, that's it, okay? Lucineia? Bom dia, bom dia, quem está aí. Good morning, Diti. Good morning. É um prazer estar aqui com vocês, com a Juliana, encabeçando essa atividade, essa parceria. É um momento muito importante para nós, né, tentar aproximar e conceituar melhor a dimensão do cuidado enquanto um conceito fundamental para subsidiar as práticas pedagógicas. Então, considero que essa discussão alinhada com a professora Diti e as contribuições que ela trazerá para nós na manhã de hoje poderá fomentar continuidades, parcerias de pesquisa e justamente para nós solidificar melhor uma concepção de cuidado mais teorizado, digamos assim, nas nossas práticas pedagógicas. Então, é um prazer, Juliana, obrigada pela parceria, Cassiana, Elô, Silvia, conhecendo-as, e a professora Diti, né, e é um prazer estar aqui nesta manhã que, com certeza, né, dela derivará novas ações e novas parcerias. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Dite, Lucineia says, it's a pleasure to be here together this morning, thinking about care and caring well for children in early childhood education and care. And she says it's a very important moment for us because it's an opportunity to think of care in a more conceptualized way to advance in terms of theorizing care. I think this is the contribution you bring us. and she also highlights that this is, she hopes it's the beginning of a partnership and hopefully from this moment other opportunities will arise. That's it. Hello. Good morning, Diti. I'm going to try to present me in English, but if I'm, I'm not able, Juliana could help me. As I said to you before, Diti, we are very happy to have you with us talking about this important issue. As I said to you before, my studies in PUC, a Catholic University of Campinas, my, my researchers regard about professional prepare of the adults who, who care children in a, in a school. So, we think that this morning can be very, very, very good. Welcome. Thank you, thank you. Obrigada, Elô. Excelente. Só para traduzir agora para o português, né? Oh, sorry. Não, pode deixar. É isso mesmo. A Elô é uma pesquisadora do cuidado na educação infantil, né, gente? Então, é muito importante para a gente ter a Elô aqui hoje participando conosco. Então, ela estava contando para a Diti que ela estuda essa preparação profissional dos adultos que trabalham no contexto da escola de educação infantil, justamente pensando nessa questão do cuidado, e aí ela faz as boas-vindas para a nossa convidada. E aí a Silvia, né, Silvia? Por gentileza. Ok. Bom dia a todas. Queria reafirmar o meu prazer por estar aqui participando dessa reunião. É o prazer de ouvir a professora Diti, que traz elaborações originais muito relevantes para a noção de cuidar, articulando, como as colegas já ressaltaram, as questões com fundamentos teóricos. E eu destacaria os novos conceitos, pelo menos nos nossos estudos, de muita relevância e de muita originalidade, como o conceito de imaginação moral, a distinção entre cuidado responsivo e cuidado proativo, a relação importantíssima dessa relação para a constituição de necessidades desenvolventes, pensar na questão das necessidades das crianças como necessidades desenvolventes. Então, professora Diti, seja muito bem-vinda. Esperamos que seja o primeiro de muitos outros encontros e agradecemos muito a sua disponibilidade. Silvia, muito obrigada. Diti e Silvia dizem que é um prazer estar aqui, ter você aqui conosco. Ela bem-vinda a você e a sua participação esta manhã. É manhã para nós, mas é manhã para você, certo? Sim, sim. Silvia, você mencionou a sua contribuição original para a nossa discussão sobre a saúde em educação e educação. Ela mencionou que você trouxe no conceito que são original e relevantes para a discussão. E ela também, não sei se você pode entender um pouco o português, mas ela mencionou o conceito de moral imaginação e a ideia de distinguir e, ao mesmo tempo, articulando responsável e proactivo care e a ideia de desenvolvimento de necessidade, que você vai apresentar a nós esta manhã. Então, antes, ela gostaria de você saber que essas são contribuições originais e relevantes, e é por isso que nós esperamos ouvir a sua discussão esta manhã, esperando que essa é a primeira oportunidade de muitos que vai vir. Ok? Silvia, muito obrigada. Obrigada. Acho que, feita essa rodada de abertura, de boas-vindas e de apresentações, a gente passa a palavra, então, para a professora Dieter. A gente vai fazer... Acho que, Lu... Queria primeiro agradecer aqui o Lucas, o nosso técnico que está fazendo apoio. Lucas, muito obrigada. A gente tem o apoio, então, da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, da Unesp, para realizar essa transmissão. A gente está fazendo pelo canal da TVF CELAR. O Renato nos ajudou, né, nas preparações todas, e hoje o Lucas está aqui com a gente. Lucas, obrigada. Acho que podemos, então, deixar agora a professora Dieter aqui na tela e projetar a apresentação dos slides. Daqui a pouquinho, a gente faz uma pausa, né, a própria professora vai fazer uma pausa na exposição, aí eu entro para tentar destacar as ideias principais aqui, uma síntese em língua portuguesa. Em dois momentos a gente vai fazer isso, e depois, ao final, a gente passa para perguntas e respostas, ok? So, Dieter, the word is yours. You can speak freely. Don't worry about time. We have plenty of time. Just let me know when it's a good time for the pause and the summarizing in Portuguese. I guess it's, we have thought about slide 12 to 13, and then 20 to 21st, but I think you will know best when it's time for a pause, and then I come and try to make the summarizing, ok? So, please, thank you. Thank you, Juliana, and also thank you, everyone, for this warm welcome. It was very warming. Also, I am more than happy to see you all. I think this COVID-19, Corona time, has been very hard, because we are missing this international dialogue, because we cannot visit each other, and I'm just so happy that you took initiative for this webinar, because now we actually can meet quite often, in fact, because it's much cheaper and also more climate friendly. So, I just really agree that let's meet in our communities, research communities, and work together to develop this dialogue of forming a new language and new concepts for caring well for children in early childhood education. So, I'm from Danish School of Education, as you know, and I should have been in Brazil this summer, together with the ISCAR community, and I was so disappointed not to go. So, hopefully, in the future, maybe, I will be able to visit Brazil at another time. but, otherwise, I've been lucky to meet you in Copenhagen, Juliana, and we hope to be able to accommodate some of the students of yours in our research community. So, I will talk about care and caring well for children today, and I don't know what you call in Brazil, do you use the term daycare or kindergarten or what do you use for, what language do you use? We talk about maybe nursery school would be a translation, but you can, you can use your normal terms, we can understand, yeah. Yeah, okay, I'll see if I can say kindergarten, but sometimes in English, I say different words, but you know what I mean. Education for zero to six years old. Yeah. Okay. Okay. So, the idea is that I'm managing our research group in Danish School of Education working with this area, and what we find is that we do not have a good enough language for our teachers or pedagogues working in early childhood education to help them provide good care. So, this is our goal. If you can change the slide, to develop this new vocabulary and try to theorize what is professional care, because care is not the same in all circumstances. There are some specific important circumstances in professional care that we need to address because children spend so much time in kindergarten or nursery. So, we need to theorize that. And what I suggest to do is I try to combine cultural, historical, developmental psychology. Also, we call it a wholeness approach. And I work with, I draw on Vygotsky's work and on some Leonchev's work, but mainly some work also by Marianne Hiddegard. And this community of cultural historical theorizing is quite strong in the Danish community of scholars. So, we have a lot of debate about child development but not on care. So, this is what I think we need now. And I combine this cultural historical take with what is called moral ethics. So, this is a tradition actually from philosophy that theorize what is care and how is care caring well. How can we define care in terms of good care? And here I turn to the Danish life philosopher called Lønstrup. He is very known for the ethical demand. And on the feminist political theorist Joan Tronto. So, my aim is to try to bridge these approaches and synthesize these approaches in one approach to describe what caring well is in an early childhood education context. So, and this description sort of resonates with I know that caring well for children in this environment is hard work and it's difficult work and it's full of ethical and practical dilemmas. so it's not easy and it's not it's not it's easy maybe for us as theorists to define what's good care but in the practice of the work very often it's much more difficult to make ethical decisions and act in a responsive way. So, I really appreciate that this is difficult work for the practitioners or the teachers working in this field. Thank you. Yeah. Can you change the slide? Yeah. So, let's start with a situation from the Danish context and one of the things that I'm really curious about is of course the Brazilian context for this because it's care work is also practical work and of course it relies also on the conditions and the structural conditions in each country and each locality how it works. In the Danish context you can say well we are a very rich country we don't need many things material things but I would say that in many places actually we have quite a poor caring environment and that's not because we are poor in money but because we don't focus enough on care and it has to do with the focus and this example is from a Danish educational setting in a Danish kindergarten where a young child who is not three years old Amanda she is with the adults in nursery school and then they are talking about letters and how to spell things and Amanda she says my mom starts with an M and then the teacher or the pedagogue Hannah the adult she says yes mom starts with an M but your mom's name starts with an S because what is her name and Amanda answers her name is mom and Hannah answers with a smile well your mom's name is actually Sarah so she starts with an S now Amanda shouts no Hannah tries to explain the sounds of different letters you're right mom starts with an M but your mom's name is Sarah and it starts with an S like in snake now Amanda looks sad and upset and she crosses her arms like this and looks down and she starts crying and Hannah tries again to explain but her name is Sarah Amanda now angrily walks away and places herself close to the door and she says no her name is mom as she cries with her arms like this now Hannah says resolutely that's how it is and then she pays attention to another child who comes over and says Hannah starts with an H and then they talk about this and then this other teacher comes in and she sees that Amanda is upset and is crying and she says oh what's wrong why are you upset and before Amanda answers the adult Hannah replies with annoyance she says it's because her mom starts with an S and not with an M and now the teacher on the scene the new one she goes to another room and comforts Amanda on her lap and she calms down so this is an example to show you that I think not good care is going on here this is not proper care for Amanda but it's not because the teacher doesn't care about Amanda they just don't care about what I would like them to care about because they care about her learning of letters and in this age this is actually not the right thing to attend to I would say how can we address what care is and what care ought to be now I draw on the feminist and critical feminist Joan Tronzo she says care is everything that we do to maintain continue and repair our world so that we can live in it as well as possible that world includes the entanglement of our environment and our bodies and cells and I really like this broad definition of care but I also think that we need to be much more specific when we talk about caring for children when we talk about caring for children as professional work in the easy context so this is just a point of departure so next so we we have to theorize what caring well is when it's caregiving work and here we can draw upon Tronzo's definition because she also says that caring well needs these virtues of care as she says so the virtues of care she says is attentiveness responsibility responsivity and competencies and these are very useful ways of articulating some of the central resources for caring environment and then again they need to be specified into our specific context in this case where I'm from it's the Danish context and how does caring for young children in this professional setting look like yeah thank you so and the question is how do we ensure very high quality or caring well in relationships that are instrumental in structure and here I draw on both Marx Karl Marx and the Danish life philosopher Løstrup because a lot of the relationships that we enjoy in professional labor in professional work is more instrumental because we do it as part of our job and often it's not very well paid labor so we do it actually as underpaid labor and how do we make sure that underpaid labor results in high quality care this is a dilemma I would say so what is care we've talked about some of the resources involved in care but we also need to talk about what's already in the word because in the Danish word we call it omsor and it's the same language as German language and it already implies worrying and compassion so when we say care we already think about there's a personal commitment where you are involved so that you protect the other person you take responsibility for the other person and you support the other person this already is inbuilt in the very word care and you could because it also implies actually grief in it so we care for what we would grieve to lose and this is not the same in English word where you say care you could take care of your car you could have care service so this is more instrumental in English and therefore sometimes you find that this dimension that I would like us to talk about in care sometimes in English speaking world they talk about it like professional love or compassion instead because care is maybe a little bit too instrumental in the English language but I don't like to talk about love in professional settings because I think love when I trainer's philosopher also love means that which is given like a gift and this is paid work so I like more to talk about professional care or professional compassion thank you so it involves the work ultimately of setting yourself in the service of the other and acting from this sentiment of care worry that we call omsor which is already implying compassion and sincerity and what you do in the best interest of the child or the children so and the problem is today that it has a marginalized status in early childhood education and care and I don't think it's just in the Danish context children needs for care and caring is actually now regarded as less important than learning and as something different from learning anyway so it's also theoretically it has a marginal status we have comprehensive theory in psychodynamic theory and attachment theory but they almost exclusively theorize care as a relational matter between a parent and a child in these dyadic relationships and we really need more research on how these patterns of attachment look between professionals and children so we know from psychodynamic approach that children need protection and safety and love from their parents but when you translate this into the practice tradition of kindergarten and put it on the teachers they will always be the second best in the service of just trying to mimic or mirror or do the same the ideal state of the mother child but it is a different setting and we need to theorize it as something different and there is also good reasons why it doesn't have to be second best but a good supplement to the home environment next we can have next slide yeah so also the wholeness approach which I am working from and also this approach has not much to say about care but however there is this implicit appreciation of the foundational role which care and communication play as a basis for all learning and development we find that in both Vygotsky and also Lisina's work works but the vocabulary and the descriptions of care is really underdeveloped also within the wholeness approach to child development so what has happened to our tradition or the cultural historical wholeness approach is a much more focus that is on activities rather than relationships however activities always imply relationships and the motives the motivational forces involved in our engagement in activities are always also driven by the relationships we enjoy through them so activities and relationships is like this and activities are not more important than relationships so there's this bias in the cultural historical tradition that make us look at activities rather than look at relationship but we can learn also from Joan Toronto that this is also a historical bias which runs with much deeper societal roots because there's a general under appreciation in our society of caring and the role of care and this has to do with that it has been or still is and still is feminine work carried out by women and also often as unpaid work like in the home setting now very low paid labor but in capitalist western societies this marginalized status of caring is a general problem but we also see it in our theories that we don't spend enough energy on understanding what care is and focus more on other aspects of development so and what we see in the Danish development of early childhood education is that learning takes all our focus and this is also my criticism in the example of the interplay relation between Amanda and the teacher Hannah because learning when you focus all the time on learning it sometimes jeopardize the relationship and the caring environment and what we find is also in our new curriculum in Denmark learning is mentioned 89 times so almost 100 times in the text whereas caring is only mentioned one or two times so we have a problem of silence about care and it's both a theoretical problem in the cultural historical tradition and it's a political problem at the policy level of early childhood education however it's really not a good thing because well-being learning and development really rest on a foundation of care and this also corresponds well with the radical social ontology of cultural historical tradition like every development is always already social and collective and societal so we need to take into consideration what care is and how we can care well for children yeah so if we look at how can we then theorize relationships more and not just activities then I think we can find inspiration in in the phenomenological tradition because they also have an ontology of a social ontology of interdependence like we are what we are because we are in a social environment that answers back to us and Løsrup is very famous for the quote here where he says an individual never has something to do with another person without him holding something of their life in his hands so for good and bad we are always entangled with each other in relationships to others and that makes us both vulnerable and strong and we are at each other's mercy for good and bad so to care for the other is to use one's efforts and moral imagination in order to serve the other person well in order to sustain the other person's development and that is not easy and it can be hard to achieve so I suggest we should look at it in a cyclical relationship between asymmetry and symmetry because we all need caring relationships but the adult has the upper hand in defining what it is that the child needs especially when the child cannot speak for itself then it's the adult who needs to use her moral imagination in order to find out what's best for the child however it's not just the adult who defines the situation between the caregiver and the care receiver the adult enjoys absolutely the powerful position but in situational ethics caring requires this openness and responsivity and in effect actually we have to look at care as a cooperative activity so the child is an active co-player in showing recognition and in accepting the care that you provide as an adult or the professional teacher provides the care can also be rejected by the child and actually Vygotsky he suggested the term negativism for small children because they often actually reject your offer of care and they say no whenever they can in a period of time so not always you will be so when you offer your care you also make yourself vulnerable and this makes it not just the adult who decides it's actually a co-operation between them I call it asymmetrical symmetry of care where it's the adult responsibility but it's a joint venture on both parts did they could we make a first pause for an effort of translation ok sorry to interrupt but ok pessoal vou tentar então fazer uma breve síntese das principais ideias que a professora trouxe até o momento foi aqui fazendo as minhas anotações vou tentar ser breve ao mesmo tempo destacar o principal ela começa dizendo que ela é parte de uma comunidade de pesquisa histórico cultural que é uma tradição bastante forte na Dinamarca mas que mesmo no interior dessa comunidade a questão do cuidado não é suficientemente tratada ou teorizada e por isso então ela tem se dedicado a essa questão ela vai destacar a importância da gente definir o cuidado e o que é cuidar bem das crianças pensando aqui especificamente no contexto da educação infantil fala dos desafios dessa definição dessa conceituação em termos teóricos mas mais principalmente em termos práticos ainda que a gente consiga pensar teoricamente a respeito do cuidado a sua efetivação na prática se mostra extremamente desafiadora ela tem buscado nesse nessa trajetória contribuição de autores da filosofia e da ética em diálogo com a teoria histórico cultural justamente para enfrentar o que ela chama desse ambiente pobre de cuidado ela vai dizer que na Dinamarca é possível identificar isso não pobre por falta de recursos financeiros econômicos materiais mas pobre no sentido da gente não focalizar não se voltar a teorizar e conceituar a prática do cuidado acho que vocês acompanharam pelos slides ela traz algumas contribuições então da Tronto para pensar as virtudes ou recursos do cuidado o estar atento a responsabilidade a responsividade e as competências necessárias para o ato do cuidado e a importância da gente conseguir pensar o cuidado como trabalho ela vai destacar o labor a questão do cuidado como um trabalho que é o que acontece no contexto da escola de educação infantil e como um trabalho subremunerado mal remunerado que consequências isso tem para a prática do cuidado com as nossas crianças então a partir dessa ideia de pensar o trabalho como cuidado ela traz inclusive a etimologia da palavra cuidado que em dinamarquesa ou em alemão já contém necessariamente uma implicação afetiva emocional daquele que cuida já implica a ideia de preocupação ou compaixão e ela vai dizer que em outras línguas como o inglês por exemplo isso não necessariamente está garantido e dá para se pensar num sentido mais instrumental do cuidado o cuidar sem essa o que ela chama de sinceridade justamente por esse significado da própria palavra e aí ela vai dizer que uma das saídas que pesquisadores têm encontrado é falar em cuidado profissional ou compaixão profissional para pensar essa dimensão desse envolvimento esse engajamento afetivo daquele que cuida como um trabalhador do cuidado ela chega a mencionar a ideia do amor profissional professional love mas destaca que isso é um tanto problemático se a gente ela fala assim pensando na minha própria formação em filosofia não gosto da ideia do amor profissional não acho possível então penso que o cuidado profissional ou compaixão profissional é um caminho mais interessante para a gente pensar o que seria uma atuação desse trabalhador dessa trabalhadora no sentido orientada pelo sentimento do melhor interesse da criança ela passa então a destacar o status marginalizado do cuidado tanto na teoria quanto na política nas políticas públicas em educação e em sentido mais amplo nas sociedades capitalistas ocidentais no modo geral ela vai falar que no contexto da educação o cuidado ele não é só diferenciado do aprender mas ele é tido como menos importante do que o aprender então ele acaba sendo secundarizado e mesmo na nossa abordagem teórica mesmo a partir de uma abordagem histórico-cultural a gente não tem se debruçado suficientemente sobre o cuidar mesmo na nossa teoria ela identifica o que ela chama de um silêncio sobre o cuidar e um reconhecimento que acontece implicitamente então implicitamente a gente evidentemente que reconhece a importância do cuidado isso está no Vigotsky isso está na Lísima mas a gente não tem desenvolvido um vocabulário não tem se debruçado explicitamente sobre o cuidar nem no interior da nossa teoria então é uma espécie de autocrítica aqui e por isso o esforço da Ditte de buscar o diálogo com outras referências fora da própria teoria para tentar avançar ela vai dizer que esse esforço é importante porque o cuidado tem sido pensado se a gente for para a psicologia principalmente a partir da psicanálise das abordagens psicodinâmicas mas que ali a referência é sempre a família e o doméstico como se a família e o doméstico fossem o cuidado ideal e nesse contexto a escola fica como o que se chama em inglês de second best uma um substituto digamos do que seria o cuidado ideal para a criança e não é assim né ela vai defender que não é esse o caminho de fato para a gente pensar o cuidar a gente tem que pensar o cuidar no contexto da escola e a sua especificidade e os seus desafios e inclusive a sua potência nesse sentido né por fim ainda sobre o o o essa esse status marginalizado do cuidado ela vai destacar que isso é uma questão das sociedades capitalistas ocidentais como eu mencionei essa ideia do cuidado como trabalho feminino então a gente precisa ter essa leitura digamos mais sociológica para entender esse fenômeno do silêncio sobre o cuidado vai trazer o quanto esse silêncio aparece na política né quando ela traz os números de citação de aprendizagem 89 vezes e o cuidado duas, três vezes ali no documento e isso é incompatível com a nossa concepção de ser humano com a nossa ontologia social que ela chama né uma ontologia social radical que está na base da nossa abordagem teórica e ela termina trazendo uma discussão sobre as relações de poder no interior do ato do cuidar né o cuidado implica o cuidado do adulto quer dizer o adulto que cuida da criança essa relação implica uma relação de poder né o adulto ela chama aí como tá aí no slide né dessa simetria assimétrica né e que o adulto precisa ser capaz de reconhecer a criança não meramente como alguém que recebe o cuidado passivamente mas como um coparticipante ativo da relação do cuidado que pode inclusive recusar o cuidado que o outro oferece né então ela traz essa dimensão e destaca que quando a gente oferece o cuidado nessa perspectiva a gente também se torna vulnerável porque o outro vai reagir ele pode eventualmente recusar o cuidado oferecido mas que é fundamental que a gente possa se retirar dentro do possível dessa posição de poder e trabalhar nessa relação pensando a criança como um sujeito ativo e co-participante como tá aí no slide em demonstrar reconhecimento e aceitar ou rejeitar o cuidado oferecido não dei conta de trazer tudo mas acho que essas são algumas das ideias principais então devolvo a palavra para a professora seguir na exposição Diti that's it thanks for this pause so I'll give you back the word and soon I'll be back for another attempt to summarize thank you thank you for this Juliana and also thank you for doing this big work of translating the slides into Portuguese ok so all this was in a way my introduction so now what do we need then to care about when we work with young children in professional care what would a theorizing of care look like from this wholeness approach so well actually Lisina she says the first leading activity in life is to become a communicative being and this happens as caregivers invite children into a communicative sphere so implicitly the role of relationship is acknowledged by Lisina in her work about small children and their relationships with adults and peers but it's not really further elaborated so we need to do that because it's definitely a foundation also in Vygotsky's work he says intersubjective emotional relating is a central area for new formation and child development throughout early childhood so this is not a strange idea to cultural historical theory but it's just not a very well developed idea so we know from a lot of different research that children need to feel safe and protected through attachment from caregivers and that the caregivers need to be sensitive and caring in the way that they interact but we also know that children need to feel part of a community of peers and that they really develop through play with peers and relationships and friendships with peers from a very early age and actually kindergarten or nursery school has the potential to provide them with both so we need a pedagogy that meets the child's need both for caring from adults and from community from peers and in this learning development environment and actually childhood education can provide this if we have high quality in child care so what is the first step is caring for each child and caring for the whole group and this is one of the biggest challenges I would say from the practitioner from the teacher's perspective so you need to take point of departure in the children's perspective in each single child what is his motives what is his relationships with other children how is he participating and engaging in the community here in nursery school but we know from the social situation of development in this age that this has to do with play and allowance into play environment among peers and friends so this is one way of looking at it but yeah so how how do you as a teacher both take care of the whole group of children and of the single child within the group and this I've really thought about because it's difficult but I would say that by attending to single child to an individual child with empathy the adult is a moral example for everyone in the whole group so when you take care of one child you also take care of the whole group now of course if you have 10 children who scream and all want to sit on your lap then that is difficult but if you have two children that screams you can actually tell every child in the environment this is a safe place where you are cared for if you take care of the two children so this is one of the difficult parts you have to monitor the whole group and establish an atmosphere of trust in order to create a nice and safe and explorative environment for all the children and you could ask what kind of a moral example is the adult or the teacher Hannah for Amanda and the other children when she in a way she doesn't comfort Amanda and she actually makes her upset so my argument is that when she does that she sets a tone and atmosphere for the whole group when she does that it doesn't solve the whole dilemma about taking care of a whole group but it helps to think that every time you take care of one of the children you are also at the same time taking care of all children so this is the first step and then I suggest that we talk about moral imagination because I think that will enable us to take better care of children because sometimes children's state of mind and feelings are communicated very directly in their bodily expressivity you can just tell from their face they are sad but sometimes it's much more complex to discover or understand what it is that they want or what is wrong so you have to engage more imagination and ask yourself I wonder what he or she needs how can I support in meeting those needs because that's also another thing you may know what's wrong but how to solve the problem is another matter and this again goes both for the single child and the whole group how do we make this a good group what does this group need in order to become a good play environment and how can I as an adult make that happen and I suggest that all these questions involve moral imagination in the form of empathetic identification and interpretation so we need to use what we know already about child development and we know that child development is understood as the interchange between child and surroundings in historical sociocultural environments like the family like the nursery school like the tradition and values from these settings and development also happens through participation in these central relationships with caregivers both parents and teachers and peers and activity settings involve all the time communication exploration participation for instance in play central to the social situation of development for the preschool years age group and when you want to care for children who are this age group I suggest that we need two forms of care two goals and forms of caring well one is what I call responsive caring and this speaks to children's immediate needs so it's very often like a compensatory care where you provide comfort you provide safety you may take a child on your lap you may hug a child or comfort the child physically and the role of moral identification or moral imagination is what I term pretended you situation where the teacher asks herself if I were you not as I am but as you are what would I need and then very importantly as well the other goal for care which is proactive caring and this of course is very important also if you have children who are not very well stimulated if they come from very impoverished emotional environments they really need also a more proactive care where you think the teacher not only think here and now the teacher think more ahead into the future so this is a more strategic kind of caring where you want to strengthen the child's participation opportunities and ensuring that the child will be able to form good peer relationships also in the future with other children and this requires that you know the child's motives engagements you identify what is it the child tries to do and what are the projects the child are in because then you can maybe change some of the cues and demands in the environment to help the child develop more so the role of moral imagination becomes more explicit you need to answer the question what does the child need in general to do well and become more of what he or she desires in this environment and beyond so it's a future oriented caring yeah and then of course the dilemma is what is the relationship between responsive caring and proactive caring so so I don't know there's no golden rule for that but I think it's dangerous or bad to jeopardize the responsive caring for more proactive caring goals and this is I think what Amanda and Hannah experiences Hannah is willing to jeopardize her relationship with Amanda by not attending to her immediate needs in responsive caring and what happens then is that she doesn't care at all for Amanda in a way that Amanda wants and then the care is actually missing so it's a misunderstood caring so there are many inbuilt dilemmas and conflictual matters in caring well so we need to acknowledge that caring well for children is difficult work with inbuilt dilemmas in professional settings and it can be very hard and difficult to prioritize single children's needs and at the same time attend to caring for the whole group in a good way and this points back of course also in the structural conditions often the caring resources do not match the caring needs so there are many children and not enough adults to care for them or the children have complex needs they are in trouble at home and the teachers there do not have the right competencies in child development and care resources to meet those complex needs so there are many things that can actually become very challenging and sometimes also the immediate needs of a child conflict with more developmental needs so that it's you really need to be proactive around the child but the child all the time needs more responsive caring so there are these inbuilt dilemmas and conflictual goals in care and that also requires dialogue between the practitioners because these ethical dilemmas they require reflexive discussion of values what's the important thing in this dilemma and this also I suggest where you can use more imagination because the teachers need to ask themselves who do we want to be as adults what community are we providing the children and the families that we work with what is important what is most important and why is it most important because I think if you ask the teacher Hannah what is the most important maybe she would realize that it's more important that Amanda feels safe and in a good relationship with her than she learns today the letter S so you can bring awareness by moral imagination and asking what this community of teachers want to be and then we also need to realize that at the societal level the structural collective level care is under huge pressure it's not central for policy documents and it's not very well paid so it's not very highly recognized and that is also maybe important to mobilize political critique because this is so important for our society for the next generation so we need to fight for it in order to get better conditions to provide high quality care in the future and I am looking very much forward to discuss with you and to hear about how it looks in the Brazilian context and maybe further develop this approach so that we can provide good care for the coming generation in professional settings thank you very much thank you so much for your presentation I will again try to summarize the main ideas of this second part in Portuguese so então pessoal tentando né tô agradecendo aqui a Diti pela exposição vou tentar fazer essa síntese da segunda parte aí da fala ela vai retomar né ela segue retomando a ideia de que o cuidado embora a gente não se debruce ele não seja suficientemente desenvolvido como um conceito teórico na abordagem histórico cultural ele é evidentemente um fundamento dessa concepção né então esse reconhecimento do cuidado ele tá ali implícito nos autores que a gente trabalha e justamente por isso que a gente precisa desenvolver teorizar e ampliar inclusive o próprio vocabulário para pensar o cuidado assim como a gente tem um bom vocabulário teórico desenvolvido para pensar as questões da aprendizagem e isso seria então fundamental para a gente poder chegar a desenvolver uma pedagogia que seja de fato capaz de atender as necessidades das crianças né o destaque as necessidades de cuidado das nossas crianças e aí ela passa a pensar em dilemas que fazem parte desse cotidiano da educação e do cuidado da criança pequena em contexto institucional então essa necessidade de segurança por exemplo de proteção que as crianças quer dizer que é inerente à condição infantil se reflete na necessidade de que a gente consiga criar uma atmosfera de confiança né com os nossos pequenos e aí um dos dilemas para isso que ela coloca é o dilema entre cuidar de cada criança e cuidar de todo o grupo isso é um dilema prático né no trabalho do cuidado e aí ela vai dizer olha é é um dilema que a gente vai dando conta dele na prática né e ao atender de forma empática cada criança isso torna o adulto um exemplo moral para o grupo né então esse olhar para a necessidade de cada criança já é ao mesmo tempo uma forma de cuidar de todo o grupo ela tenta apontar um pouco esse caminho para o manejo desse dilema prático concreto que existe que está posto na instituição de educação infantil e a partir disso ela vai introduzir o conceito de imaginação moral como um conceito que pode nos ajudar a avançar a pensar as práticas de cuidado ela vai dizer que a imaginação moral ela se faz presente no ato do cuidado porque o cuidar exige ele implica uma identificação empática daquele que cuida com aquele que é objeto do cuidado e exige também um esforço de interpretação as necessidades das crianças nem sempre são tão óbvias né visualizar o que a criança realmente precisa nem sempre é óbvio exige um esforço de interpretação e exige portanto parâmetros e valores que estão envolvidos nessa nesse ato de tentar visualizar o que que essa criança do que que essa criança realmente precisa né então ela vai encontrar aí um ponto de articulação com o conceito filosófico de imaginação moral dessa autora que ela toma como referência pronto ela vai avançar tentando pensar a prática do cuidado com base na concepção histórico-cultural de desenvolvimento que conceitua o desenvolvimento a partir da participação na prática social quer dizer se a criança se desenvolve a partir da sua participação em práticas sociais como é que se dá o ato de cuidado nesse contexto nessa concepção e aí que é introduzida essa distinção entre cuidado responsivo e cuidado proativo o cuidado responsivo aquele que atende a necessidades mais imediatas que a criança apresenta mas ela diz o cuidado não é só isso o cuidado também tem uma dimensão mais projetada para o futuro ele deve ter também uma dimensão mais estratégica que é pensar não só nas necessidades imediatas mas as necessidades desenvolventes aquilo que a criança precisa para se desenvolver bem ou para se sair bem como apareceu em algum dos slides aí então o desafio seria pensar como que a gente articula o cuidado responsivo que é fundamental com um cuidado mais orientado ao futuro mais proativo como é que se dá essa articulação essa dialética entre essas duas dimensões e aí ela retoma o exemplo da Amanda aquele episódio lá do comecinho para mostrar uma situação que a professora talvez estivesse muito olhando para uma futura necessidade de desenvolvimento da criança do aprender o alfabeto e acabou negligenciando uma necessidade imediata do aconchego do cuidado que a criança sinalizava claramente ali que precisava então uma situação em que as coisas se confundiram um pouco ali ela vai dizer e caminhando para a finalização ela vai dizer que é fundamental que a gente possa reconhecer que o cuidado é difícil e conflituoso esse reconhecimento é um ponto de partida fundamental ele é necessariamente atravessado por dilemas é uma tarefa complexa e difícil de se realizar isso por muitas razões inclusive materiais e circunstanciais por exemplo pelo fato de que em algumas situações a gente tem poucos adultos para muitas crianças ou a gente ou pelo próprio fato de que as necessidades de cuidado das crianças são complexas não é simples atender as necessidades das crianças muitas vezes os cuidadores não tem uma formação teórica ou teórico-prática para interpretar entender e conseguir responder a essas necessidades que são complexas e também pelo fato de que as crianças apresentam necessidades que a gente pode entender como conflituosas por exemplo necessidades imediatas de cuidado que são sinalizadas pelas crianças podem estar em conflito com necessidades desenvolventes e aí o cuidador precisa lidar com essa contradição ela termina dizendo que o cuidar envolve uma reflexão sobre os nossos valores e parâmetros aqueles que cuidam os trabalhadores do cuidado eles precisam se haver com a pergunta quem nós queremos ser que pessoas nós queremos ser e como que as ações os atos de cuidado expressam esse projeto a gente poderia dizer eu acho né e ela finaliza dizendo que quer dizer no momento presente a gente ainda tem muitas questões a avançar em relação ao cuidado então espero que a gente possa caminhar para um futuro em que a gente seja capaz de proporcionar melhores práticas de cuidado para as nossas crianças e termina dizendo que ela está bastante animada ansiosa para ouvir um pouco sobre o contexto brasileiro né se essas questões ressoam também aqui para a gente como a gente tem pensado que questões a gente tem identificado e para que juntos a gente possa construir um avanço teórico prático para pensar as questões em torno do cuidado acredito que essas foram na minha percepção foram as principais questões dessa segunda parte e aí acho que a gente pode abrir então para uma uma sessão para a sessão né de conversa com a professora Ditte temos já algumas perguntas né meninas aqui que foram colocadas no chat Ditte we already have some questions and comments here for you só vou perguntar não sei se as meninas que estão aqui dentro da plataforma comigo Heloisa Silvia Cassiana Lucineia Kaira gostariam de colocar alguma pergunta de início enquanto eu me organizo aqui com as perguntas do chat talvez eu gostaria Juliana eu coloquei lá no whatsapp mas ó tá então então pode começar enquanto você se organiza eu até prefiro Lucca agora enquanto você fala eu dou uma olhadinha aqui e organiza a sequência tá bom obrigada Ditte eu vou falar português porque Juliana é responsável para traduzir então ok eu concordo com a abordagem teórica que você traz né no nosso grupo especialmente no que se refere à educação infantil eu e Silvia temos considerado né como fundamento básico das nossas orientações de tese né e de dissertação a teoria histórico cultural e do ponto de vista do fundamento teórico sobre essa interação né essa relação que a criança desenvolve com o adulto na instituição quanto a isso não há pontos de desacordo o que eu gostaria de forma mais específica comentar e também né ouvir um pouco de você é quando você diz que no currículo a palavra no currículo da Dinamarca a palavra cuidado aparece apenas uma vez né no nosso caso do Brasil a gente acho que uma das colegas acho que a Cassiana colocou isso né inicialmente no caso do Brasil nós temos um histórico né do atendimento das crianças pequenas na instituição que separa cuidado de educação como se fossem duas ações possíveis de serem desenvolvidas dessa forma separada uma hora eu cuido uma hora eu educo ok então os nossos professores mesmo os que já estão na escola de educação infantil com as crianças quanto aqueles que ainda estão na preparação profissional na formação em pedagogia eles ainda e aí a gente precisa considerar quem são os formadores mas isso é uma outra questão né eles ainda chegam a gente vê na prática nas creches na pré-escola a gente vê ainda essa especialmente na creche né zero a três a gente ainda vê essa divisão né e aí quando você diz que o cuidado aparece só uma vez no currículo de vocês pra nós eu penso que ele é supervalorizado mas nessa visão cindida separada né inclusive muitas cidades né do estado de São Paulo do Brasil como um todo a gente observa a a contratação de funcionários não formados em educação em pedagogia né que são chamados de monitores de auxiliares de educação infantil para estar junto com as crianças especificamente desenvolvendo as ações de cuidado por quê porque o cuidado é visto nesse tanto nas políticas públicas quanto na contratação dos profissionais que vão atuar ali junto com as crianças o cuidado é visto como uma tarefa de pouco valor é secundarizado né como você você coloca isso como crítica né e aqui nos parece uma condição de normalidade nos parece assim pra quem tá lá no dia a dia né não pra nós certamente nós aqui estamos buscando superar essa separação uma hora eu cuido uma hora eu educo por quê porque não se está só cuidando não é possível só cuidar trocando uma fralda quer dizer existe uma interação ali humana muito importante com aquele ser que está em desenvolvimento então quando você diz né com preocupação que o cuidado aparece apenas uma vez no currículo aí na Dinamarca no nosso currículo ele ele é supervalorizado mas é como uma uma atividade de pouco valor né e estimulando né por um lado do ponto de vista político a não preparação dessas pessoas político e administrativo a não preparação dessas auxiliares e por outro lado desestimulando também as futuras professoras que às vezes comentam conosco professores eu não vou ser professora de criança de zero a três anos porque eu não vou estudar quatro anos na pedagogia para depois ir dar mamadeira e trocar fralda quer dizer considera-se isso a atividade de pouco valor enquanto que você está trazendo aqui nossa eu fiquei muito positivamente impactada com o teu artigo e com os slides com a discussão porque é um fio condutor de uma discussão num outro viés para a gente com esses profissionais então assim resumo da ópera toda oportunidade para os outros como é que vocês desenvolvem aí a preparação desses professores todos são professores esses adultos que estão próximos das crianças eles tem uma preparação no âmbito profissional como nós temos aqui no Brasil embora nós tenhamos também esses outros adultos que são que não tem preparação na área da educação nenhuma então como é desenvolvido aí no seu contexto na sua realidade como é desenvolvida a formação desses adultos né se é existe um nível de profissionalização que aqui no Brasil é reconhecida oficialmente a profissão de professor acredito que aí também mas você traz aí a palavra no vocabulário os cuidadores né e a necessidade no currículo do cuidar só que aqui já foi digamos assim assimilado de uma maneira enviesada porque foi assimilado aqui a partir do inglês do o educare para o português nós não temos uma tradição literal e aí ficou cuidar traço educar e aí as pessoas acham que são duas coisas diferentes no inglês está junto o educare ok perfeito mas do português não então é isso Diti comenta um pouco para a gente essa formação profissional né como é que é feita aí legal Elô obrigada vou fazer a tradução então aqui para ela da tua questão da reflexão que você traz Diti Elô brings up the issue of professional preparation of caregivers in early childhood education and care she says it's interesting that you bring this analysis of how many times learning appears in the word learning appears in the curriculum and that care is almost not present she says that in Brazil in our documents care is valued it is recognized as fundamental but it does not mean that it is understood as in unity with the educational task so it is recognized it is valued in the let's say in the discourse right in the documents but in practice what happens is that we have two different kinds of professionals we have teachers who teach focused on learning and development and we have caregivers who are supposed to care for the children so this split is kind of the normal situation in our public systems not only public in our educational systems along the country so and she mentions she has students pedagogy students who says that they don't want to work with early childhood education and care because they're not going to study four years in the university to be there changing diapers at a daily basis so changing diapers would be a care task not for teachers so this this is a very difficult contradiction we face in the reality of early childhood education in Brazil so she ends her reflection putting a question asking you to comment on that and please let us know how do you deal with the professional preparation of caregivers in Denmark is there a professional preparation specific professional preparation for caregivers is this distinction also exists in Denmark teachers versus caregivers so how it is how does this happen how is this managed in your situation there Helo será que acho que é isso tentei aqui é isso mesmo Ju beleza ok well it makes really good sense Heloisa we know some of the same issues you raise in our context it is always less desirable and less high regard to work with small children exactly like you say because it's wiping noses in Denmark it's cold we have runny noses and you need change diapers and it is not regarded as difficult work it's for everybody so you don't need much expertise so we have that same problem that our teacher we call them pedagogues like you they would rather work with young people they would rather work in the special education area where they have where it's more like they think more competence needed so we have the same discussion in the Danish environment and how we deal with it now 15 years ago our pedagogue training was in three different areas so you could train as an early childhood education teacher or pedagogue with special knowledge about young children then you could have social pedagogy which was young people with different problems handicapped people adults with all kinds of problems and then you could have no special education social education and early education but today it's a unified it's a unified professional bachelor's degree they go three years to professional bachelor with some practice training as well so they go to school and practice training and they are actually trained in everything everything and that's also a problem because what we find is that they don't know enough about child development now because then they come out and they are trained to actually take care of pedagogy problems from the cradle to the grave you could say and then they need to learn it all in practice afterwards okay so this is how the situation is and I don't know how we can solve it I don't know how we can make it more attractive to work with young people but I would say that it is educational to do responsive caring because when you enter responsive caring for children and you have this dialogue you have this relationship this is how they develop social emotional skills this is the beginning of all education and it's not easy it is also why hypnosis but it's it's not easy but it's not acknowledged as as difficult work in our country Thank you Dity Ela responde então gente que também na Dinamarca essa realidade existe essa realidade que ela trouxe nossa brasileira de que o trabalho com as crianças pequenininhas o 0 a 3 ele é menos desejado ele é considerado um trabalho difícil e que de modo geral as professoras que lá são chamadas de pedagogas preferem as crianças mais velhas na educação infantil então ela reconhece a mesma discussão que ela traz sobre o Brasil acontecendo lá na realidade da Dinamarca e aí ela vai mencionar uma coisa interessante sobre a formação em pedagogia que foi ou é uma tentativa de enfrentamento disso ela vai dizer assim que antes a formação em pedagogia se dividia em três não sei eixos três possibilidades que era a pedagogia para trabalhar com a criança pequena a pedagogia social e a pedagogia especial algo para trabalhar com necessidades especiais então na formação o estudante ou a estudante escolhia uma dessas três ênfases aí na formação e isso acabou sendo revisto para uma unificação da formação então não tem mais a escolha para um ou outro e sim uma formação mais generalista acho que a gente poderia dizer em pedagogia e que ela entende como positiva para o enfrentamento dessas questões e ela diz ela conclui dizendo que o que ela visualiza ela não sabe como que a gente resolve isso essa questão dessa separação e dessa subvalorização dessa secundarização da importância do trabalho com a criança pequena mas que ela visualiza que passa necessariamente pela formação e que na formação desses profissionais na formação do pedagogo a gente precisaria conseguir fazer uma formação para esse cuidado e para reconhecer que esse cuidado responsivo é importante e difícil e que não é só como ela diz limpar a nariz escorrendo ou trocar a fralda mas que ele é fundamental para a formação da criança então que esse reconhecimento precisa ser garantido no momento da formação do pedagogo ela vê isso como um dos caminhos para esse enfrentamento acho que é isso thank you Diti obrigada Helô peraí só um segundinho vou colocar uma questão então que está aqui no chat e depois volto para a nossa rodada pode ser aqui das nossas colegas gente pode ser Diti a second question from Natalia she she says the following maybe a future oriented gaze about care ai thanks Lucas maybe a future oriented gaze about care can be enriched by envisioning the different contexts that make up children's everyday lives and their overall developmental socialization process how can families and guardians be also included in this shared process of providing care across contexts então traduzindo ai a questão da Natalia que talvez uma 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 visão do cuidado voltado ao futuro como a Diti traz pra gente possa ser enriquecida ao se visualizar os diferentes contextos que compõem a vida cotidiana das crianças e o seu processo de desenvolvimento e socialização como um todo e aí ela pergunta como as famílias e responsáveis podem também ser incluídos nesse processo de prover o cuidado através desses diferentes contextos ok Diti yes yes thank you for that question and I agree I don't focus much in my talk about cooperating with the families but this is of course very central because the child's development and the well-being of the child is a joint venture and of course if you spend a lot of time in the nursery school you really need a close communication with the family close communication and also aligned so that the two contexts work together in the same direction for the child so I would say that in Denmark we actually have now a huge challenge with a lot of insecure parents parents who are insecure about their role as parents so actually the pedagogues have a new task in a way supervising the parents in what the children need and what is a good idea about bedtime mealtime playtime at home so a lot of supervision actually of the especially the new parents young parents with their first child and this is all very important because I think that we should look at it from a wholeness perspective the child's life goes across contexts both at home and in the nursery school and they develop in both places and those places should supplement each other so you get love and care at home and you get you get a community of peers and adults that are maybe different from your parents but who care about you as well and together this is this can be a very rich developmental environment ok ok então ela vai dizer que ela embora ela não tenha abordado muito isso diretamente na fala ela tem isso como um princípio fundamental é a cooperação com as famílias e a importância e a necessidade de que escola e família trabalhem juntos numa mesma direção pensando no cuidado e no desenvolvimento das crianças né ela vai dizer que a vida da criança é uma é e que essa vida acontece tanto no espaço da casa quanto no espaço da escola de educação infantil e que um espaço deveria digamos suplementar o outro a criança deveria sentir que ela tem esse espaço de cuidado na sua casa mas que na escola ela tem outro espaço também de cuidado e de comunidade né enfim né que ela possa se sentir enfim né que fazem parte né dessa que compõem a sua experiência de vida cotidiana e uma coisa que a Dithy vai destacar é que o que se observa muito hoje lá na realidade dela na Dinamarca pais inseguros se refere às práticas parentais então pais que não sabem muito bem o que fazer na hora de dormir na hora de comer e que isso acaba abrindo um espaço para uma espécie de supervisão e que a escola pode se tornar uma instituição de referência para ajudar esses pais enfim a lidar com essa insegurança e isso pode ser um caminho acaba sendo um espaço de diálogo para essa integração entre as práticas da escola e da família ok mas eu também é não grande prioridade é grande prioridade mas às vezes pedagógos não têm tempo para falar com os pais porque eles têm 10 crianças na unidade e a parent comes para pegar o child e quer falar sobre algo insegurável e então o pedagogo tem esse dilema novamente devem falar com esse pai devem ter essa conversa ou pode cuidar do grupo então temos esse problema ok ela está dizendo que embora isso seja uma necessidade que se coloca nem sempre é viável atender essa necessidade das famílias dos pais ela vai ter muitas vezes está lá o pedagogo com o grupo de 10 crianças e aí chega o pai e a mãe para buscar com as suas inseguranças com as suas dúvidas e aí a pedagoga fica nesse dilema será que eu vou atender e conversar com esses pais e poder orientar mas eu preciso cuidar do meu grupo então nem sempre é possível disso ser realmente concretizado embora seja uma necessidade que se coloca acho que a Silvia tem uma questão Silvia acho que se você puder colocar na sequência ok ok muito obrigada professora eu queria colocar um foco ampliar um pouco essa questão da relevância do cuidado e do desenvolvimento da capacidade da imaginação moral e perguntar assim sem indiscutivelmente considerar o papel do adulto e do professor como central na constituição das crianças e no seu desenvolvimento e na sua capacidade singular do adulto de compreender as necessidades e agir responsiva ou proativamente se a gente também poderia pensar se é desejável e se é viável dar oportunidade para as crianças de terem as suas primeiras experiências delas interpretar as necessidades do outro e delas terem ainda que bem singelas oportunidades de cuidar dos outros também ao invés de estarem inclusas num contexto mais individualizado menos atento aos colegas aos pares ou as próprias necessidades dos adultos e irem fortalecendo com pequenas experiências esse olhar empático vagarosamente mas pensando em que se essas oportunidades não são providenciadas de forma atenta e de forma cuidadosa pelo adulto que isso teoricamente também terá menos ou mais restrições para se desenvolver ou seja é possível a gente também pensar em algumas primeiras experiências os primeiros passos das crianças com quem a gente trabalha nessa direção da constituição de seres atentos sensíveis e capazes do desenvolvimento da imaginação moral questão legal Silvia vamos lá Silvia asks about well she starts saying that of course we recognize the role of the adult of the teacher in his responsive and proactive acts of education and care so this is we all agree about the fundamental importance of this in the early childhood education and care routine practice but she would like to think about the importance of children not only being cared for but also having the opportunities to learn to interpret other children's needs and also taking care of the others in small experiences small situations which are planned which she thinks needs to be planned by the adults in order for these children to have the chance to develop those virtues you mentioned like being attentive to the other being responsible for the other so how important it is to think about these ideas you bring in relation to children having the opportunity to learn and develop as persons who are able to care for the others well thank you Silvia I think I agree this is a very important task to help children also to be good more imaginers so the children should also be involved in attentiveness and take responsibility and caring towards each other but I think that you can work with this by being together with the children and attending to their play and when they enter into conflicts because they have a lot of conflicts about this was mine you know this was mine so all the time they create ethical dilemmas in their conflicts and their play and by talking to them and asking them what do you think what do you think Juliana wants what do you think she needs now then you teach the children to become caring towards each other but also think you yourself as a teacher is a role model so when you see them have a conflict you are caring to both children also the child who hit the other child and then you teach them to by your own practice be a good example for solving problems with dialogue rather than violence and to be understanding and curious about the other person's motives rather than saying he's mean or you know so so I think I wouldn't necessarily I don't think you always need like a training session formal training session for this because in everyday life these situations occur all the time but you need the awareness this is an important learning situation for the children and how can I enable them to become more empathetic to each other by being it myself and being a good example thank you dite ela responde então né que é muito interessante e essa ideia de pensar que as crianças também se envolvam essa capacidade da imaginação moral né então o que é isso que a Silvia traz que ela acha isso fundamental e que ela visualiza que a gente no fim das contas trabalha isso muito mais a partir do modelo de mediação das relações dentro do contexto da creche ou escola de educação infantil então é você estando junto com as crianças a forma como você maneja lida ou intervém nas situações de conflito que acontecem o tempo todo todo dia no contexto da escola como é que a professora se posiciona como é que ela reage como é que ela lida então a conversa com as crianças ela pergunta o que está acontecendo por que está acontecendo o que uma está sentindo o que a outra está sentindo então nesse sentido a professora trabalha nessa direção que a Silvia aponta muito mais a partir do modelo da sua conduta no cotidiano com as crianças quando por exemplo numa situação de conflito ela se preocupa com as duas crianças envolvidas ela se preocupa em investigar e entender os motivos as razões o que está acontecendo na percepção de todos os envolvidos e que nessas repetidas experiências cotidianas a criança vai tendo então esse adulto como um modelo de empatia para com o outro de cuidado portanto para com o outro então ela traz essa ideia no sentido de dizer assim que isso é fundamental mas não se dá através de um treino formal de uma sessão formal de treinamento para ser empático com o outro mas muito mais na forma como a professora se coloca na condução desse cotidiano e no manejo da mediação das interações acho que foi por aí muito legal não sei meninas Cassiana Lucinéia gostariam de colocar alguma questão Ju eu coloquei para você ali no nosso chat que tem uma questão do chat também da Ju Carbonieri que você poderia fazer que vai ao encontro dessa que a professora fez agora olha ali no chat perfeito esse que está 10 e 16 aqui né Cassiana isso tá ok so another question from master students supervised by Cassiana Juliana Carbonieri if possible I'd like you to talk a little more about the role of moral imagination in caring well for children if you could give us some example just let me translate to portuguese forgot só para traduzir para o português aqui que a Ju já fez em inglês né a pergunta então ela pede para a professora de te falar um pouco mais sobre o papel da imaginação moral no cuidado né nesse cuidar bem das crianças e pede se ela poderia exemplificar de alguma forma isso sim to pick up from the discussion just before imagine you have a conflict between two children and and they are fighting and and one hit the other and they both cry right this is a common situation they both cry Then, if you use your moral imagination, you will ask yourself, how can I comfort both children in order to make them better friends and also in order to maybe avoid that they hit each other again? So, you understand that both children are sad, maybe even though one child was the one attacking the other child. So, you put yourself in the shoes of both children and you think, what would be the good outcome? So, you imagine with a moral voice, it's better to be friends and not hit each other. So, how do I support them moving in that direction? So, that would be enabling the children through dialogue to understand each other's perspectives and making both children feel safe and heard. So, that would be an example of moral imagination as a way of guiding what shall I do in a difficult, conflictual situation of daycare, everyday situation. Okay, thanks, Diti. Just finish here. So, she answered that, for example, in a situation of a conflict, a conflict in a creche, two children brigam, choram, which is something that we know that happens basically every day in the institution. So, one professor acts in a situation like this, recorrendo to a moral imagination when she asks, how can I comfort them as two children that have lived this conflict in a conflict? How can I avoid that this occur again? So, a imagination moral is kind of a principle of you to put in the place of the two children involved and imagine, project what would be a positive effect for this situation, from the set of values and parameters that are involved. And also, I would say that it relies very much on the conflict, cultural values of the culture. So, in some cultures, you would encourage like honor, for instance, honor is very important and or spirituality or so it will be different in different cultures what you find will be the best. So, but these values then also need to be discussed and reflected. So, sometimes I would say you use moral imagination almost with no reflection, like just because you know what's best. So, also just sometimes reflect upon what are my values, what is the goals, so that you sometimes also maybe is a bit critical towards the cultural practice. Okay. 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 Ela está acrescentando que evidentemente que isso depende muito dos valores culturais. Então, qual, né, qual é o desfecho, né, como responder essas questões, né, que ela colocou na primeira parte da pergunta, isso depende muito dos valores culturais que orientam aquela comunidade e justamente por isso que ela destacou no final da exposição inicial dela, né, a necessidade de se tomar consciência, de se discutir, de refletir sobre quais são os nossos valores. Porque é possível você agir refletidamente, né, diante de uma situação conflituosa, né, diante de uma situação conflituosa, mas justamente pensar a partir da imaginação moral significa que a gente possa refletir sobre quais são os valores, discutir no coletivo quais são os valores que estão orientando as nossas relações, as nossas reações e as nossas atitudes. E, 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 e. E, 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 e que a gente sempre deve ouvir as crianças. Isso é um princípio fundamental. Mas nem sempre as crianças sabem por que elas estão chateadas ou irritadas, ou por que aconteceu um conflito. E cabe, então, ao adulto educador fazer esse exercício de imaginação, que envolve análise, que envolve uma interpretação, que envolve um julgamento. Quer dizer, você conseguir olhar ali e perceber, por exemplo, que as crianças estão entediadas ou que elas estão irritadas. Elas não vão conseguir verbalizar isso, mas a partir desse seu processo de análise, julgamento e interpretação envolvido nessa imaginação moral, você consegue trazer uma sugestão, uma proposição de encaminhamento para lidar com aquela situação. Bom, temos aqui a Lucinéia e a Cassiana. Ambas vão participar aqui colocando questão. Eu não sei agora, meninas, como é que ficamos. Se a Cassiana fala como continuidade, depois vem alguma sequência, e aí eu volto para as perguntas do chat. Pode ser isso? Pode ser, Lu? Ainda pensando no papel da imaginação moral, quando a DIT nos apresenta ali a distinção de duas formas de cuidado. Então, o primeiro, das necessidades imediatas, o cuidado responsivo. Aí eu fiquei pensando se a imaginação moral está presente aqui ou se a imaginação moral está presente só na segunda forma de cuidado que ela nos apresenta. No proativo, ali no formato das estratégias, do contato ali com as crianças, na criação de novos motivos. E pensando nesse cuidado, dessas necessidades mais desenvolventes, eu gostaria que ela explorasse um pouquinho mais essa segunda forma de cuidado. Então, são duas coisas, Ju. Uma para a gente entender se o papel da imaginação moral está presente nas duas ou mais na segunda. E uma outra questão é qual que é a importância, então, desse cuidado proativo no trabalho ali com as crianças, qual que é a importância da compreensão dos professores a respeito disso para contribuir com o desenvolvimento integral das crianças. Seria isso. Ok, Cassiana. Vamos esperar para voltar. Eu me desculpe, eu estava apenas na porta, alguém me desculpe a porta. Desculpe. É ok, é a situação de trabalho que todos usam para ir. Ok. Bom, mas, posso colocar a pergunta? Translante a pergunta? Sim, sim. Então, Cassiana referiu a duas formas of caring, the responsive care and proactive care. And she was wondering if the moral imagination is, let's say, equally involved in these both, both forms, or if it would be more relevant or more present in the future-oriented care, in the proactive care. And she would also ask you to please discuss further this second form of care, which is, we all think it's a very interesting and original discussion you bring, right? So, what is the importance of this proactive care, this future-oriented care in the planning and the routine of the daycare, of the nursery school? How important it is for promoting children's development within this context? Well, thank you very much. And yes, I agree. Moral imagination is more explicit and maybe more relevant in proactive care. And only sometimes you need it in responsive care. If you are not present when the accident happened, you will have to, or if the child cannot speak for itself, so sometimes you need to engage moral imagination also in responsive caring, but it's more so in, it's more relevant, you can say, in proactive caring. So, this was the first question. And the second question, yes, it's very, it's very important with the proactive care, but I would say that you need to have the child in a good state, you need to have a child in a good state of feeling in order to be able to work on proactive care. So Amanda, when she cries and she misses her mother, she cannot learn the letters. need to have the child in a positive state of mind, in a good positive emotional state. But then it's important all the time to work on the potentiality of the child, and also sometimes directly teach them things, instruct them and how to do things, and to also, like Sylvia Rockert asked about, teach them how to be a good friend, talk about, so teach them new words. So all this, I would say, is a fundamental education, and that, I would say, proactive. And you need to look at each single child, what would be the proactive move for this child? Some children are very vocabulary, have very good speak, but then maybe are more social, emotional, immature. They will have to develop more in that area. So each child is different, and the proactive care should address this. And back to our former discussion that Eluisa raised, I would say this is also the job for the good teacher in primary school. It's actually not very different from the teaching in primary school if it's of high quality, I would say. Thanks, Dite. Cassiana, ela responde que sim, que a tua percepção de que a imaginação moral, ela seria mais relevante, mais presente no cuidado proativo faz sim sentido, não é um absoluto, não quer dizer que ela está ausente no cuidado responsivo, mas justamente por essa característica mais imediata de um episódio que aconteceu e se manifesta, tem uma característica diferente, então, do cuidado proativo que requer mais esse exercício, esse movimento da imaginação. E aí, avançando para a sua segunda questão, ela diz que sim, que é claro que a gente precisa dar um grande destaque que é a ideia desse cuidado proativo, mas a gente também precisa lembrar que a criança precisa estar num, está se sentindo bem, digamos assim, good state of feeling, né, ela precisa estar num estado emocional positivo, para você fazer trabalho, qualquer trabalho com ela mais orientado ao futuro ou ao desenvolvimento, então, nesse sentido, o cuidado responsivo tem uma importância crucial no cotidiano da educação infantil, e aí, ela relembra de novo o exemplo da Amanda, dizendo assim, olha, nessa situação em que a Amanda está chorando, ela não vai aprender letra, não vai aprender vocabulário, não vai aprender, quer dizer, alfabeto, se ela está nesse estado emocional, então, o cuidado responsivo ali se mostra crucial. E aí, ela também vai apontar essa relação, me parece, entre esse cuidado proativo e objetivos mais educacionais, né, para pensar o trabalho com as crianças. Ela vai chamar atenção para o fato que a gente precisa entender que cada criança, a cada momento, vai ter as suas possibilidades desenvolventes, então, para uma já vai ser talvez mais importante trabalhar com letras, mas para outra isso tem outras questões, que isso faz parte desse trabalho de analisar as necessidades das crianças e ela termina destacando que o cuidado não é uma questão exclusiva da educação infantil, que a professora da escola primária, se a gente realmente oferece um ensino de qualidade ali no ensino fundamental, essas preocupações, a questão do cuidado também se faz presente ali, lembrou um pouco das questões que a Elô trouxe de início, do quanto esse cuidado é integrado ao trabalho educativo. Então, obrigada, Dite, Cassiana, obrigada, Lucineia. Bom, primeiro que eu acho que boa parte das questões já foram abordadas e está riquíssima as complementações da fala da professora Dite, os exemplos e as explicações dessas perguntas e o quanto as questões ainda precisamos aprofundar e fazer relações com os nossos objetos de estudo e principalmente com a nossa atualidade, com as questões que envolvem a prática educacional. E é aí que eu vou tentar centrar um pouquinho a minha, não é bem uma pergunta, não é uma pergunta, mas talvez muito mais um relato que a professora Dite pudesse fazer, porque um dos maiores desafios que nós temos na atualidade, talvez não é de atualidade, mas um dos nossos maiores desafios é em que medida que esses princípios teóricos de uma determinada teoria adotada, aqui falando dos princípios teóricos da teoria histórico-cultural, vão se expressar nas práticas pedagógicas, como que a gente consegue visualizar a expressão disso nas ações docentes. Em vários momentos a professora trouxe aí à tona e ficou cada vez mais evidente, a importância que tem da formação do professor para que, de fato, consiga aí desenvolver um trabalho de cuidado responsivo, promovendo necessidades desenvolventes, estar atento aí, então tem algumas qualidades nessa concepção de cuidado. E aí eu gostaria, como ela pediu naquele primeiro momento que nós relatássemos um pouco sobre no Brasil, como isso aparece, se ela pudesse explorar um pouquinho mais como que esses conceitos, se esses princípios teóricos, se é perceptível, se ela consegue identificar ali nas práticas pedagógicas, nas ações docentes, ou ainda é algo que está sendo conquistado, ou ainda são em algumas situações que a gente consegue observar, pelo relato ali da Rana e da Amanda, então ali teve um adulto atento que depois fez o desfecho para atender aquela necessidade naquele momento daquela criança, então, ou seja, nós que estamos sempre presentes nas instituições escolares, uma das maiores preocupações é ver em que medida esses princípios vão sendo internalizados, vão se tornando instrumentos para orientar o trabalho docente, então talvez se ela pudesse relatar em que medida esses conceitos se expressam ou se são instrumentos no trabalho dela enquanto professora e dos profissionais que estão lá nas instituições de educação infantil, mas está ótima até então a discussão, obrigada, Ju. Obrigada, Lu, ótima questão, vamos lá. Dite, so, Lucineia, first she says how interesting, how rich our dialogue has been today, so she thanks you a lot for this moment and she wants to bring forward the issue of, can I say teacher training or teacher education, I think teacher education is better, right, in the sense that we, well, researching this problem, we deal with the challenge of making theoretical principles instruments or tools of practice, so, she would like you to comment on the reality in Denmark, if you consider that you have advanced in this process through teacher education of incorporation or internalizing theoretical tools and to what extent can we really see that they become tools of the practice of the teachers or is this still a challenge in your experience, she brings this up because all of us are always present in daycares and nursery schools and we still struggle with this, sometimes ideas, concepts are verbally present but they are not really incorporated as tools mediating the actions, so how have you been dealing with this in the Danish context? Thank you and I very much agree, Lucien, I'm very happy about this conversation too and I think you're right, one thing is to develop good concepts that we think are needed in order to develop our theories and it's not the same as this translates into practice and if I don't know, we haven't tested this empirically yet so we don't know how it will be received by pedagogues and in pedagogue training but I am sure that our language, our concepts, they do matter. It matters in practice how we conceptualize things but maybe not always as we expect. It's not always what we think will happen but I'm sure for instance that focusing more on care and talking about why care is so important in early education and for young children's development this is the first step. and then when they hear this in teacher training they practice in the dilemmas they will choose the action which is more caring rather than attend to other matters because there's always other things you can do as well. You can always clean up or you can go to the kitchen and do some work there or you can talk to your colleagues but if you have this focus care and responsive care and proactive care this is the fundamentals of my job. this is how I provide well for the children this is how to be a professional then that it actually I think it matters but maybe not always all the details that we think are interesting but the focus on care and that you need to think about how to care well I think that will open up the field for better practice. we como você, e ela concorda que essa questão que você traz é super relevante, porque uma coisa é desenvolver conceitos. Agora, que eles se traduzam na prática, isso é um outro desafio, né? O que não torna menos importante a tarefa de desenvolver esses conceitos, né? Então, ela vai dizer assim, a forma como a gente conceitua os fenômenos, as questões, ela é fundamental e ela é um momento necessário, um primeiro momento para a gente pensar que isso venha a se expressar como novas práticas ou mudanças nas práticas. E aí ela vai destacar, então, né? Pensando na questão do cuidado, por exemplo, que, bom, a gente precisa garantir que na formação dessas pedagogas, dessas pedagogas, haja um foco na questão do cuidado, que isso tenha esse destaque, que essas pessoas em formação precisam ouvir, precisam estar ali, né? Aprendendo por que que isso é importante, eles têm que ouvir isso na formação de professores e para poder incorporar isso como parâmetros para dizer, esse é o meu trabalho, essa é a minha tarefa, a minha tarefa é essa, ela se organiza a partir do cuidado responsivo, do cuidado proativo, e que talvez não seja necessário, nesse momento formativo, que a coisa seja trabalhada em tanto detalhe teórico, conceitual, como a gente eventualmente busca aqui entre nós no campo da pesquisa, mas que esse momento da formação para ela parece fundamental para que se incorpore como parâmetros, né? Para que a pessoa venha organizar o seu trabalho pedagógico mediado por esses parâmetros, por essas concepções, né? Can I say something more? Because we know this problem between practice and theory also in Denmark, and what has happened in the Danish teacher training program is that it has become more and more academic, so they read more and more academic and less practice, so they don't they don't have a lot of the musical, art work, and they do still have practice training where they go to the daycare and have supervision, but they read Michel Foucault, they read all these different things, and sometimes I ask myself, does that help to become a good teacher in daycare? How can Michel Foucault be a big inspiration? I don't know, I don't think, I think it's better to watch videos about how to interact with children and discuss what is important for development, things like that. Ela acrescentou aqui que esse problema, né, essa questão da relação teoria e prática é uma questão que também é familiar para eles no contexto da Dinamarca, mas que ela conta que o caminho para lidar com isso na formação de pedagogos foi a formação se tornar mais acadêmica, e ela se pergunta se esse foi ou tem sido um bom caminho, ela dá um exemplo, assim, olha, os pedagogos vão, por exemplo, estudar Foucault, na sua formação, e ela fala assim, eu me pergunto, será que se ficar estudando Foucault vai ajudar a ser um melhor ou uma melhor professor, professora de educação infantil? Então, ela se pergunta se a presença da prática nessa formação não está sendo, talvez, pouco garantida ou insuficiente. que eu acho, meninas, que é um caminho oposto ao nosso aqui no Brasil, né, a gente, não sei se dá para dizer que as nossas formações caminharam mais para a prática e para uma desvalorização da formação teórica, mas também não é a prática que a gente proporciona na pedagogia, né, Lu? Fala, Lu. É, na verdade, assim, do ponto de vista das diretrizes, nós temos, de tempos em tempos, muitas, né, formulações, agora a gente está de novo num debate, aí, que é a BNC da formação das resoluções 02-2019, que em alguns momentos parece que dá mais destaque para a prática, mas de que prática a gente está falando, né? Então, assim, esse é um detalhe, de que prática que está sendo falado quando você está permitindo que vá para a prática ou seja mais prática. E do ponto de vista, mesmo que tenha a questão teórica ali garantida, a gente tem uma diversidade de ementas, de currículos, de programas, né, no Brasil, que a formação do pedagogo em si, ele é muito diversa, né? E uma outra questão que eu penso também, Ju, é que nós temos que considerar que talvez 70% dos professores, eu não sei se essa estatística está correta, formam-se via sistemas de educação à distância. E nisso a gente pode dizer que, de fato, nós não temos nem uma coisa e nem outra de forma sólida, né? Nós não temos nem uma discussão, uma formação teórica, muito menos um acompanhamento, um processo formativo em loco mais rigoroso, né? Então, não tem uma formação muito rigorosa do pedagogo. Então, aqui... É o nem-nem da formação da pedagogia, né? É. Então, nós temos aí um grande descompasso, né, que enquanto nas instituições públicas a gente tem buscado garantir solidez articulada, né, essa solidez teórica, um projeto político mais articulado, mais fundamentado, de forma articulada com a questão prática, com a questão das vivências lá no campo das escolas, das instituições, por meio de PIBID, por meio de programas e também por meio dos estágios, né, buscando que essas horas sejam, de fato, a força da formação, né, a gente percebe que, por outro lado, as diretrizes muitas vezes vêm e sucumbem em tudo isso. Então, né, a gente está o tempo inteiro em disputas, né? Então, o terreno da formação de professores, talvez, como se aparece aqui, talvez lá na Dinamarca, né, em outros países também, é um terreno de disputa do ponto de vista curricular mesmo, né? Então, nós não temos muita clareza, né, quais são, qual é o modelo de formação de professores no Brasil. Nós temos modelos que atendem às resoluções, mas que os conteúdos formativos são muito diversos. Legal, Lu, vou compartilhar com ela, então, acho que eu tenho pleno acordo com você. Dite, your mention to the teacher education in Denmark becoming more academic brought a reflection about what has been happening in Brazil, because, um, in a, in a first look, we could say it's the opposite trend, uh, that, uh, teacher education has become more focused on practice, um, theory being considered less important, not important, so, practice being, uh, let's say, uh, um, privileged in this process. But, at the same time, and Lucinéia brings this forward, it's not exactly practice in the sense that we understand it, in the unity, uh, theoretically-oriented practice, it's more like an everyday superficial situation, so, our conclusion is that we have not been able to offer good theory nor good practice for our pedagogues in training, and, uh, Lucinéia also mentioned that, um, uh, sadly, um, um, a great number of the pedagogues in training at this moment, uh, are doing fully online courses, not because of the pandemics, but because this, um, because of economical interests, uh, and, um, these are cheap courses, right, and they have been, um, spreading in a very, uh, concerning way, so, this is, this has been leading to a very poor education for pedagogues in Brazil in the last two decades, at least. Well, it's, uh, we, it's, it's, it's eleven and a half already, we would still have two questions, DT, I don't know if we could extend five minutes, is it okay for you? Podemos, pessoal, a gente começou com um pouquinho de atraso, a gente segue mais cinco minutinhos só para garantir a pergunta da Kyra Nether, que está aqui com a gente, e a questão da Tânia, que ficou faltando, pode ser? Kyra, você quer, faz a primeira pergunta, quer que eu coloque a pergunta da Tânia? Será que podemos fazer um bloco? Pode ser? DT, so we, I will make the, I will make one question in the chat, then, then Kyra will make her question, and then you'll answer both together? Is it okay? So, Tânia asks the following. First in Portuguese. A pergunta da Tânia, então, é, quais são as principais condições de trabalho na educação infantil para que os recursos no cuidado correspondam às necessidades das crianças? A quantidade de crianças por turma está entre essas condições? So, DT, Tânia asks about the conditions, working conditions in daycares and nursery schools that could guarantee that care resources correspond to child's needs. Is the number of children included in such conditions? So, if you could please comment on the conditions for caring out well for children. This is her question. And then, please, Kyra Nether, could you make your question? Yes. Hi, DT. It's really wonderful to hear you. I'm really happy to be here. And when I read your paper about this team, I was thinking about the dimension of caring out well at early childhood education and care in a group level. And I think that it's very important because too many researchers and many people in the area and for developmental psychology, it stands for that caring well means sensitivity in the ethical relationship. So, I would like to hear more about this dimension because what we see is a defense of the transposition between the environmental of home to daycare without the consideration about the particularities of the daycare environment. Kyra, you make a gentileza of doing also in Portuguese? Because I'm already tired. Okay. So, I'm saying that when I read the article about the topic that you mentioned today, I was thinking about this dimension of care of care, in education, in a group level. I think that this is very important because many researchers and many people in the area of psychological development, that's where I'm studying care, in a care, they're going to talk about this care in a way more sensitive, in a relationship with a person. So, I think that would be interesting to hear more about this dimension, because what we see is a transposição between this environment of home to a creche, like if this care of the daycare was more important, and even in some situations, imitating the environment of home, we heard about institutions with this configuration, without this consideration of the particularities of an environment of infant education. Well, thank you, both of you. I start with the first question about working conditions for pedagogues in kindergarten. I think Denmark is known for having quite good conditions. I mean, we have quite high teacher-child ratio, so you typically have like three adults for 12 children in kindergarten. So, this is high teacher-child ratio. And I know in Spain, in France, in many other countries, you have one teacher for maybe 20 children. So, this is very good working conditions in one way. But you also have a much more, a whole different pedagogy, so that all the children do the same more in school-like, in, for instance, Spain, more school-like. They sit down, they all do the same all the time. Where in the Danish context, all 12 children do something differently. So, it's hard to compare exactly the two different environments. But I would say we have generally good conditions, good conditions for the teachers to work. However, they are not necessarily always focusing on that care is the most important thing. So, sometimes we actually do not provide very good care, even though we have good working conditions. Okay? And the second question, if you want? Yes. The second question, and both questions are very good and I think very interesting. And the group level question, I think also is, it's a problem that we do not address the group level in our theories and in our way of thinking about what it is that kindergarten has to offer. So, we shouldn't compare it to the home situation and all the time think it is less good. So, it's second best. You should rather think that the children benefit from being part of the group. And the teacher, when the teacher attends to the whole group, she assists everyone in the group because all of them are happy to be part of the group and not be always the center of attention and having to fit in in this community. I think it's very healthy for children. It's very good to be part of this community. And so, caring about the group is not necessarily this dyadic all the time in dialogue with one child. It's about doing something for the whole group and being available for the group. And then also, if you think about it like that, you may be one adult and 15 children, but you are one adult and one group and maybe three subgroups within that group. And that's different from thinking, I'm alone with 20-something. so you can free some energy with focusing on the group and not feeling all the time that you're not good enough because you cannot treat each and every child sufficiently. Okay? Okay, perfect, DT. So, bom, então, primeira questão, a questão da Tânia sobre as condições de trabalho. Tânia, o que ela vai responder é que a Dinamarca é reconhecida por ter boas condições de atendimento nas instituições, escolas de educação infantil. Então, do ponto de vista da materialidade das condições, não há grandes questões, né? Ao que parece, isso é algo que é possível de atender por lá e ela vai mencionar, se eu entendi corretamente, a proporção de três adultos para doze crianças. Deixa eu só confirmar se é isso, né? DT. It's three adults for twelve children, correct? Então, é isso, três adultos para um grupo de doze crianças. E aí, ela vai dizer que ela sabe que em outros países, na Espanha, por exemplo, não lembro quais ela citou agora, às vezes, você tem uma taxa de um adulto para vinte crianças, né? Mas que a gente não pode olhar esse parâmetro sozinho, isolado. Você tem que olhar para o modelo pedagógico, né? Que se trabalha. Então, no caso da Dinamarca, são três adultos para doze crianças, mas ele não é um modelo que tem aquela cara, digamos, mais escolar, né? Ele vai dizer assim, as doze crianças podem estar, cada uma, fazendo uma coisa diferente. Então, a pedagogia da educação infantil lá também tem, né? Tem uma característica um pouco diferente, mas ela chama atenção para que o fato de ter boas condições de atendimento não significa que se ofereça um bom cuidado, né? A questão do caring well. Ela vai dizer que, por conta de todas as questões mesmo que ela trouxe hoje na fala, não necessariamente essas boas condições materiais se refletem num atendimento que garante um cuidado que corresponde às necessidades das crianças no caminho que ela propôs para discutir com a gente aqui hoje. Então, acho que fica uma questão interessante para pensar essa relação entre as condições materiais objetivas e a prática nas instituições e as necessidades das crianças. E aí, respondendo a pergunta da Kaira Nether, ela vai dizer que, de fato, é fundamental que a gente consiga pensar ao nível do grupo de crianças e que a gente precisa demarcar que o debate é o que nós devemos oferecer como escola, como instituição de atendimento coletivo e não ficar comparando com o cuidado que a criança recebe ou receberia em casa, no contexto doméstico e reafirmar a positividade de a criança estar em grupo. o quão saudável é para a criança estar sendo cuidada no contexto coletivo e justamente não ser sempre o foco das atenções. E que, então, nesse sentido, a professora não deve ficar aflita porque ela não está conseguindo cuidar individualmente nessa relação diádica que você traz, Kaira, de cada criança, mas ela precisa se pensar disponível para o grupo e a Ditte também finaliza dizendo que há formas de lidar e manejar o grupo que podem ser mais otimizar, digamos, ela não usou essa palavra mas é o que eu consigo traduzir agora, otimizar a própria energia do trabalho da professora, então, eventualmente, organizar as crianças em subgrupos dentro do grupo, quer dizer, que a gente consiga pensar um atendimento numa lógica realmente mais coletiva é um caminho para lidar com essas questões. Acho que é isso, gente, e acho que vamos encerrando que já passamos um tantinho do nosso teto, né? Vou, então, só fazer agradecimentos finais aqui, não sei se as meninas aqui comigo querem fazer alguma colocação, por favor, Elô. Juliana, não é colocação, não é agradecimento final mesmo. Eu vou falar para a Diti, depois eu mesma traduzo para te dar um respiro. Diti, eu estou muito feliz, todos nós estamos felizes, nós estamos muito agradecidos por esse muito momento momento de aprender e reflexões que tivemos hoje. no Brasil, eu desejo, não tão desejo, mas eu sonho com um dia que carregando inero childhood would not be an apreciado work, but a very important work. você é tão gostoso e competente em pesquisa pesquisa nosso pesquisa grupo está muito interessado em continuar esse dialogo, extender ideias sobre esse tópico e talvez enviar nossos estudantes para cursar um sanduíche com você na Dinamarca, se é possível. Ok? traduzindo, Diti, nós estamos muito agradecidas pela riqueza desse momento de aprendizado e de reflexões que nós tivemos hoje e eu desejo que no Brasil, eu sonho aliás, com o dia em que o cuidado no contexto de educação das crianças pequenas não seja uma atividade de pouco valor, mas uma atividade muito importante. E você é uma pessoa muito agradável e competente e o nosso grupo de pesquisa está muito interessado em continuar esse diálogo, trocando ideias sobre os tópicos aqui discutidos e talvez quem sabe enviar nossos estudantes para cursar, nós temos mestrado e doutorado na PUC Campinas também, e enviar os nossos pós-graduandos para quem sabe um sanduíche com você aí na Dinamarca dentro dessa discussão. muito obrigada. Sim, muito obrigada. E eu digo o mesmo para você. Eu estou muito agradecida de conhecer todos vocês e ouvir suas reflexões. E eu estou muito curioso sobre como as coisas funcionam em seus lugares. Então, eu gostaria de continuar o diálogo com vocês. E eu também concordo que nós temos de trabalhar em todos os níveis para garantir que as pessoas entendam que o diálogo é o trabalho fundamental mais importante e que deve ser reconhecido. Então, vamos trabalhar juntos nisso. Legal, a Diti agradeceu as palavras da Elô, que eu acho que representam o nosso sentimento de todas nós aqui nessa manhã. Ela disse que também gostaria muito de continuar essa conversa para entender melhor a nossa realidade brasileira e que a gente para que a gente possa construir juntos essa luta para que o cuidado seja reconhecido como algo absolutamente fundamental na vida social. E acho que temos essa afinidade todos nós que estamos aqui hoje nesse debate. Então, vou encerrando por aqui agradecendo muitíssimo principalmente Heloísa, Silvia, Lucinéia, Cassiana, Caira Néder que está aqui, Caira Moraes me orientando aqui, está ajudando nos bastidores, Lucas, o técnico que nos auxiliou aqui na atividade, Lucas, muito obrigada. A todo mundo que acompanhou a atividade aí pelo YouTube, acho que a gente conseguiu, eu espero, ter garantido todas as questões, embora seja um pouco difícil ficar lá no YouTube aqui dentro da plataforma e traduzir, assim, né, então desculpem aí alguma falha que possa ter ocorrido e quem sabe a gente consiga pensar para breve novas atividades nesse formato com a DIT a partir dessa nossa parceria, então muito obrigada a todos. DIT, thank you so much, so much. Oh, thank you everyone, I'm just so, thank you, thank you for listening and let's stay in contact and talk more and hope to see you again soon. Yes, for sure, yes. Have a nice weekend, bom final de semana para todos nós, então. Yes, bye-bye. 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 Thank you. Bye-bye.